Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal A Minha Que Amam Livres e estou aqui para mostrar as minhas últimas compras de 2014. Então vamos lá. Vou só rapidamente, antes dos livros, mostrar dois CDs que eu comprei. Um do António Zambujo, A Rua da Emenda. É o último trabalho de António Zambujo. E estou farta de ouvir. Está sempre, sempre a ouvir. E desde que comprei, é o último trabalho dele. Como disse, é um autor, um cantor português e tem músicas muito, muito boas. Eu adoro Pica do Chete, adoro Último Desejo, Viver de Ouvir. Gosto muito de todos. Muito, 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 muito. E também comprei este livro para o que... Ah, este livro. Este CD, com o clássico Sinfatiz, Conto Sinfatiz, era uma vez as mais belas histórias tradicionais. Portanto, eu só ainda ouvi a Branca de Neves, Sete Anões e o João e a Maria. E também tem a Bela e o Monstro, a Princesa e a Ervilha, o Gato das Botas, a Bela Adormecida. São nove contos. Isto há à venda no Lidl, ao supermercado. E tem uma coleção enorme, enorme de CDs. Eu penso que seja 2,99€. Então agora vou começar com os livros. E vou começar com uma coleção que eu já mostrei, penso eu, o primeiro. Que foi este, Ave de Mau Agoiro, da Camila. Eu não sei dizer. Isto é uma coleção que está a ser lançada pela revista Visão e o Expresso, o Jornal Expresso. Portanto, é a coleção Calafrio. São vários livros policiais. Eu já vos tinha mostrado este, então. Eu o adquiri. Obrigada, vizinha. Adquiri uma voz na noite de Sandra Brown. A número 2. Eu não li nada destes autores. Não conheço nada. Comprei sangue vermelho em campo de neve. Também não conheço este autor sueco. Depois, mais um sueco. O Jonas Boa. Caçadores de Cabeça. Jack Reader. 61 Horas. Do Lee Chilled. Bem, obrigada. Eu já tenho os outros, o restante da coleção. Eu não sei se são 9. Se são 10. Já tenho o restante da coleção para ir buscar à papelaria. E então, vamos lá continuar. Depois, na FNAC Online, ainda está em vigor esta promoção. Eu já falei nesta promoção duas vezes no meu blog. E é de aproveitar. Na compra deste livro, A Vida Secreta dos Livros. E eu já li até a página 23. O primeiro capítulo é explicar quem é que inventou a ordem alfabética. E tem diversos assuntos muito interessantes. Como, por exemplo, qual é a ligação entre Don Quixote e Frankenstein. E qual o romance que Hitler escondeu. E quem escreveu as obras de Shakespeare, etc, etc. Tem aqui vários assuntos. E eu fiquei super curiosa. Então, na compra deste livro, oferecem este livro. Os livros do final da tua vida. É o livro que estou a ler no momento. Já vou na página 88. E estou a adorar. Tem referências a livros incríveis. Para além da história ser muito canta. É uma relação entre uma mãe com cancro. Já na fase terminal. E o seu filho. Eles formam, então, um clube de leitura com duas pessoas. E é incrível a relação deles. E estou a adorar este livro. E vale muito a pena. Portanto, na compra deste, oferecem este. Na FNAC Online. Só mente. Depois, eu comprei o meu Kakebo. O que é este livro do Kakebo? É o livro de contas de poupança doméstica de 2015. Então, este livro. Traz este Kakebo do Bolso. Que é para andar sempre na mala. Para registrar os gastos feitos no dia. Portanto, eu estou empenhada em poupar imenso. Em 2015. E, então, decidi comprar o Kakebo. Já sei que existe há muito, muito tempo. E ele tem uma explicação de como é que ele funciona. Como é que é o registro. Em que categoriza que está dividido. E depois vamos começar aqui a organizar as receitas e as despesas mensais. Portanto, nós registramos o valor que ganhamos. Depois temos aqui as despesas fixas. E depois vamos registrar os nossos objetivos. O quanto é que nós estamos a pensar poupar. E depois, aqui ao longo dos dias, vamos colocando o dinheiro que gastamos, etc. Depois, no final, fazemos contas e vemos onde é que gastámos dinheiro. Não devíamos, etc, etc. E o dinheiro que vamos conseguindo juntar. Este livro custou 12,95 euros. No Jumbo. Num supermercado. Mas existe à venda em quase todo o lado. Este livro é muito, muito conhecido. E, claro, eu estou mesmo empenhada em poupar dinheiro. E cá está. Li este livro. Ai, li este livro. Pois li, por acaso li. Mas comprei este livro. De Gonçalo M. Tavares. Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. E foi por causa deste título, desta capa e deste autor que eu comprei este livro. O livro está muito, muito, muito incrível. E vale a pena ser lido. No entanto, não me marcou, digamos. Não foi uma leitura que me marcou. Mas é muito, muito bem escrito. Este autor é de uma criatividade e imaginação. E cria personagens incríveis. Portanto, eu já escrevi sobre ele no meu blog. E pronto. Comprei e li praticamente logo. E gostei. Gostei. Depois, outro livro de um autor. Um dos meus autores portugueses preferidos. É este. O último lançamento. De Afonso Cruz. Mar. Este livro faz parte de uma coleção. É uma coleção de enciclopédia da História Universal. Que ele já lançou. Eu penso que este seja o nono livro. E eu só tenho este. Mas... Eu tenho... Eu tinha saudades de ler Afonso Cruz. Eu acho que vou terminar o meu ano a ler Afonso Cruz. E... E pronto. Ele é incrível. E eu ainda não li este livro. Mas... É como disse. Eu acho que vou terminar o meu ano a ler Afonso Cruz. Este livro é muito bonito. É lindo. É lindo. Depois, recebi de presente o meu irmão de Afonso Reis Cabral. Foi o prémio Leia de 2014. E foi o meu marido que me ofereceu como uma prenda antecipada de Natal. E... Eu ainda não li por causa do tema. Portanto, conta a história de dois irmãos. Um deles tem... A síndrome de Down. E... E deve ser um livro bastante forte. E eu não... Não sei. Não... Acho que ainda não estou preparada para ler sobre este assunto. Sei que... Tenho ouvido críticas fantásticas à escrita do Afonso Reis Cabral. E... E estou curiosa. Mas acho que vou deixar para 2015. Lá para janeiro. Ainda não sei. Estou bastante curiosa. Na verdade. E acabou. Acabou. E chega, não é? Chega de compras. Então, este ano. E... Comprei muito, muito, muito. Em 2015. Vamos lá diminuir, então. À série. Estas compras. Espero que tenham gostado, então. Não sei se já leram algum. Estão a pensar a comprar algum deles. Ou se estão a fazer esta loculação. O que acham? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.